E se eu falar foge cat? É escapa... 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 escapa Sibeli Escaparelli Escaparelli! Eu nunca tinha escutado falar dessa marca Você já ouviu falar dessa marca? Eu nunca ouviu falar dessa marca Você já ouviu falar dessa marca? Você é muito da moda, né cara? É verdade, a gente fica alinhanada enquanto tatua Oi, cara de boi! Hoje, como vocês podem ver, estou aqui toda de vermelho Porque será bem comunistinha Acho que essa é a primeira vez nos últimos anos que eu estou usando vermelho Mas não é por esse motivo Doja Cat, no começo da Semana de Moda de Paris Resolveu ir para o desfile da Escaparelli desse jeito assim E eu vou fazer uma maquiagem, obviamente, não idêntica a essa, né? Porque Doja Cat foi cravejada, né? Com mais de 30 mil cristais Swarovski E eu, para não ficar para trás, né? Comprei aqui, ó, ó, quase a mesma coisa 5 reais em cada cartela na loja Grace Comércio Fina, rica, ó Eu não vou fazer uma coisa no rosto todo vermelho Porque daqui a pouco eu vou para o show do Backstreet Boys Nesse desfile, inclusive, a Kylie Jenner foi com um rosto falso de leão Então, como eu vou estar inspirada na Doja Cat A Ju vai ser meu leãozinho E vamos lá A hidratação que você faz antes da base faz toda a diferença Por isso, hidratante é muito importante Eu gosto muito desse da Rica, Blended Berries Porque ele é bem levinho, cheirosinho Não cria uma camada extra na pele Já desaparece, mas mantém a hidratação Depois do hidratante, eu vou aplicar um serum Esse também é da Rica, que ele é para acne e espinhas Então eu gosto muito E hoje eu vou concentrar bastante em desaparecer com a oleosidade da minha pele Tanto que eu vou usar esse serum anti-oleosidade da Biang também Que é muito legal, bem bom, deixa a pele bem sequinha Aproveito para hidratar a boca também, né? Para já preparar, porque eu vou passar um batonzão vermelho depois E a boca não pode estar descascando E eu disse para vocês que estava focada em remover a oleosidade Porque eu tenho me estressado esses dias Então eu vou passar o Shine Killer da NYX Primer Assim, que também deixa a pele com uma textura veludada E não deixa brilhar ou sair oleosidade Não sei nem se eu não exagerei no propósito, né? Mas é isso, né? 8 ou 80, não tem meio termo aqui, não Beleza, eu vou pegar um blush líquido Esse é da Dalla Cosmético É uma marca bem baratinha E eu coloco 3 gotinhas Porque eu quero que fique vermelhão Eu nem imaginava que ia ficar tanto assim Porque na hora que eu comecei a espalhar eu pensei Meu Deus do céu Mas vocês vão ver que como eu vou aplicar a base por cima Ele quase não vai aparecer Então pode caprichar no vermelho mesmo Fica tranquila, fica astuce Que ele vai só dar uma coisa assim mais natural na make, sabe? Porque essa é uma maquiagem que eu vou fazer inteira vermelho Então o blush vai ser essencial E o bom é que esse vermelho nas minhas marquinhas de espinha Já ajuda também a disfarçar E eles não ficarem aparecendo depois Beleza, eu vou pegar o corretivo O corretivo que eu tô usando é da Lancome Vou aplicar ali na área de baixo dos olhos Vou aplicar mesmo Não inventei ele Tem gente que fala assim É, hoje em dia não faz mais isso Não sei o que Eu não tô nem aí Eu vou passar no meu buço ali também Porque é uma região que eu tenho um pouco mais pigmentada Queixo E é isso Tem dias assim que eu quero uma pele bem levinha Aquela coisa que bota no canto do olho assim e tal Mas não é hoje Esponjinha bem molhadinha Bem macia Pra espalhar tudo isso Quando eu quero ela bem leve, inclusive Eu fico só no corretivo Eu não passo nem base Só isso aí, ó Já tô pronta pra sair Contorno escuro Tô usando da Maquie cremoso E eu vou passar bem nessa lateral do rosto ali Sim, vou fazer o contorno antes da base Pois é Depois a base vai cobrir tudo E ele só vai ficar bem suave Por isso eu capricho Nada de economizar aqui Inclusive nesse vídeo eu fiquei pensando Nossa, né Maquiagem é tão legal, né Diferente da tatuagem Eu posso exagerar e errar E me arriscar tudo Porque depois lavou e pronto, né Então a gente não tem que ter medo não Tem que fazer as maquiagens mesmo E se botar pra errar mesmo, sabe Não só na maquiagem como na vida, assim Porque os erros ensinam muito pra gente E às vezes a gente fica só na área de conforto E não se arrisca E acaba não descobrindo o nosso potencial Então eu fiz um narigão ali Enquanto eu falava aqui Bem marcado Fiz o arco ali bem retinho Nessa hora eu tô tipo Meu Deus do céu Ai, ai Com o restinho que sobrou no pincel Vou passar ali no maxilar também Eu não gosto de aplicar muita coisa naquela área ali Mas um pouquinho também, né Tô nem aí E aí, lembra que eu falei? Blush? Olha, ó, já só o corretivo já deu uma tapada no blush Então eu passei mais blush ainda Base eu queria algo que tenha uma grande cobertura Mas que seja líquido, assim, não fique pesado Então eu vou misturar duas bases que eu tenho Que eu gosto muito Uma delas é a da Bruna Tavares Que ela é um pouquinho mais clara que a minha pele E a outra é da Fundy Eu gosto muito dessa base Ela é fluida, tem boa cobertura Só que ela é um pouco mais escura que a minha pele Então eu misturo as duas pra dar tudo certo Lembre-se de chacoalhar bem a base antes de aplicar É uma coisa que eu nunca fazia e ficava Ah, não pigmentou tão bem Chacoalhar a base é importante demais Ah, e pra ficar Porque depois eu vou no show, né Então eu quero que dure essa maquiagem Eu vou colocar duas gotinhas do Angel Magic Da Caterine Hill com a Prilessa Que ele é um fixador, assim Tipo, ele faz realmente a maquiagem ficar blindada Então eu misturei tudo no dorso da mão Que foi uma ideia, assim, muito besta Porque a base, ela é bem líquida Então eu precisava mexer minha mão pra aplicar E ela ia escorrendo pros lados Então foi só desespero e gritaria Mas tudo bem, né? Tudo bem Primeiro, eu aplico com um pincel linguinha de gato ali Porque ele não vai absorver tanta base Então eu consigo com uma pequena quantidade aplicar em tudo Olha só Cobertura legal Textura natural E aí, depois que eu apliquei tudo com o pincel Aí sim que eu vim com a esponjinha úmida E vou dando batidinhas bem de leve Só pra tirar marquinhas e tirar o excesso Deixar tudo mais homogêneo E aí, ó Aí que você vê o blush inteiro que tava rosão, ó Ficar lá atrás Ele vai dar só um toque mais natural, sabe? Beleza, agora rapidão Antes que tudo comece a craquelar Eu vou pegar um pó solto E vou aplicar uma quantidade legal ali embaixo dos olhos E nas áreas que craquelam mais Que é, tipo, lateral ali do nariz Marquinha da testa Eu gosto de aplicar no buço E embaixo da boca também Essas são as áreas que eu deixo mais em excesso O resto eu aplico só um pouquinho Pra selar mesmo E deixar bem sequinha E eu vou deixar assim por enquanto Que já vai ser uma proteção ali da minha pele Enquanto eu faço meu olho Que tem bastante cor, por sinal Um grande potencial de manchar Mas vai dar tudo Eu acho, né? Porque no final Nunca quando eu começo uma maquiagem Eu sei exatamente o que vai acontecer no final É uma grande surpresa E olha aí Estamos assim com a cara Que parece que mergulhei num quilo de farinha Mas a maquiagem é sobre isso mesmo Se tem uma lição Que a gente pode aprender com a maquiagem É confiar no processo Porque no começo eu tava assim Depois eu fiquei assim E aí fiquei assim E pensei que nada daria certo Agora estou assim Mas no final das contas Vou ficar assim É sobre isso, entendeu? Então tá Vamos pra área dos olhos Agora eu vou começar fazendo a minha sobrancelha Porque eu quero ela bem escadinha embaixo Faz tempo que eu não faço uma dessa Então eu vou fazer Começo penteando ela toda pra cima E aí eu faço uma linha retinha ali Na parte de baixo É a única parte que eu vou marcar Na de cima eu não vou marcar tanto Eu vou focar mais do meio pro final ali, ó E a parte do começo da sobrancelha Eu vou só pegar com a sobrinha que tem no pincel Com ele dobradinho pra cima Pra marcar bem pouca coisa Assim não fica aquela sobrancelha grudada uma na outra Que eu fazia muito Quando eu comecei a me maquiar Meu Deus E agora corretivo Corretivo embaixo do olho Já borrei Ô meu Deus Beleza? Já arrumei E vou marcando bem retinho Depois que eu terminei essa marcação Eu vou pegar um pincel maior O linguinha de gato E vou terminar de passar corretivo no resto da pálpebra No final das contas Eu acho que pra essa maquiagem específica Eu não precisava ter feito isso, sabe? Eu fiz mais por força de hábito, assim Porque como minha maquiagem é vermelha Eu vou passar uma base cremosa vermelha Antes de passar o pó Então o corretivo acabou até enfraquecendo a tonalidade do meu vermelho E se você em casa estiver tentando fazer uma maquiagem assim também Você pode usar um batom Mas o batom que eu tenho, que eu vou usar É o Avon Power Stay Que ele é bem sequinho e pigmenta muito Então eu não quis passar ele como primeira camada Com medo dele secar muito rápido E não dar tempo de eu esfumar Então eu tenho essa palhetinha aqui de maquiagem artística Que tem várias cores cremosas E eu quase nunca uso Eu tenho faz um tempão Então eu não vou perder a oportunidade de usar Mas você pode usar um batom bastão Que vai dar tudo certo Então eu começo aplicando ali Mais na pálpebra móvel Ali pertinho dos cílios Cobrindo toda essa área Fazendo movimentos bem pequenininhos Pra não subir demais, sabe? Eu vou indo de baixo pra cima aos pouquinhos E aí conforme eu vou sentindo confiança Eu vou avançando ali até o meu côncavo Que é essa área onde o pincel afunda Que tem o globo ocular Que você consegue sentir que tá terminando a bolinha do olho, sabe? E vou subindo também num delineado lateral ali Meio gatinho, gatão E nas beiradinhas eu vou dando algumas batidinhas Assim com o pincel Pra não deixar tão marcado Que vai me facilitar muito de esfumar depois E aí pra ficar mais vermelha ainda Agora sim eu venho com meu batom vermelho líquido E passo ali Porque eu quero que fique mesmo sequinho e bonitão E depois eu venho com a sombra Aí sim eu pego a sombra vermelha e vou Mas você percebe que nada aqui eu tô arrastando Eu não encosto o pincel e arrasto Porque isso remove as camadas de baixo É tudo na base da batidinha Carrego o pincel ali na sombra E venho batidinha Dou umas 3, 4 batidinhas Mais sombra ali no pincel E vou fazendo isso várias vezes Até perceber que tudo tá fosco Que tudo tá bem seladinho Porque aonde eu não selar Vai craquelar Vai ficar marcado E vai sair mais fácil E aí eu pego o pincel redondinho E vou fazendo um esfumado ali Redondinho, pequeno Com muito cuidado Muita cautela Pra não subir muito Por mais que eu tenha cuidado e cautela Eu sempre subo mais do que planejei Mas é isso, é a vida E vou, né, esfumando Até eu achar que tá ok E eu volto sempre que precisar Se eu precisar botar a sombra embaixo de novo Eu vou fazendo, sabe? Quando eu achar que tá show de bola Aí sim eu pego um... Pode ser o próprio pó Que eu usei na maquiagem Pode ser uma sombra mais cor de pele E selo ali a parte de cima também Que ainda tá com corretivo Isso vai ajudar também A deixar o esfumado mais bonito Também aproveito e limpo essa área ali Com o próprio pó também Dando essa iluminada ali no canto do olho Mas pra deixar ele mais levantado E arqueado e tudo E agora eu já pensei Meu Deus do céu Vou ter que fazer todo o resto Então isso vai demorar uma vida Nesse vídeo vai ficar com 3 horas Mas, felizmente, estamos na mágica da edição E terminei o outro lado Resolvi colocar uma iluminada assim No meio do olho Porque sim Então eu peguei uma sombra mais cintilante Que vai pro vermelho que eu tinha E apliquei com um dedo ali mesmo no meio E aí resolvi também colocar Alguns brilhinhos extras no canto do olho Que no fim das contas nem apareceram Mas tudo bem Eu gosto de deixar esse canto mais iluminado Mas aí depois eu enchi de pedrinhas E ficou bem fora da minha zona de conforto Mas é sobre isso, né? Então eu vou pegar minhas cartelinhas de glitter Felizes Felizes não ficou minha unha também Tendo que desgrudar cada uma dessas bolinhas Duma cola que já vinha embaixo Porque ele já veio pronto em partezinhas E eu queria que os extras estivessem individuais Então, ai, eu achei que essa foi a parte mais chata Mas antes disso eu resolvi fazer um delineado ali No canto do olho Assim, nada muito assim Mas só pra dar uma levantada Eu passei o delineador E antes dele secar Eu tentei dar uma esfumadinha ali Com um pincel bem fininho e preciso E peguei uma sombra também preta E dei mais uma esfumada Pra ele se misturar um pouco E não ficar tão marcado, sabe? As pedrinhas eu vou colocar com cola de cílios No começo foi bem difícil Mas aí depois eu já comecei a pegar o jeito assim Já fui colocando as gotinhas de cola Com a cola quase seca no meu pincel Isso me ajudou muito a pegar as pedrinhas E ir colocando E aí foi isso Colocar pedrinha do começo ao fim Eu comecei ali, tava bom, né? Daí eu resolvi colocar mais embaixo E aí quando eu vi Eu já tava colocando mais embaixo ainda Eu fui tentando umas partes que estavam montadas Mas daí eu não gostei E teve momentos assim Que eu olhei pro espelho e pensei Meu Deus do céu, Kimberly Que exagero Por que tanta pedra? Mas aí eu lembrei dessa imagem aqui da Doja Cat E pensei Ha! Nada que eu faça vai ser tanto assim Então ainda é pouco E aí eu fui colocando Até tá bem atrasada o People Show, né? E a Ju começou a ficar estressada comigo Passei máscara de cílios Coloquei os cílios postiços Pra dar uma olhada, né? E entender mais o contexto Porque os cílios mudam muito E aí eu ainda lembrei que tinha mais uma cartela Então eu separei ela também E comecei a colocar embaixo dos olhos O que pareceu, sei lá Eu não sei se pareceu Parece que eu tenho várias espinhas Ou parece que eu tô com catapora Na região do olho Ou se parece Eu tenho sardas Ficou uma coisa assim Joaninha Me lembra Joaninha Então vou passar meu batom vermelho também Porque daí quando eu ficava na dúvida Eu ia pra uma outra etapa Pra depois voltar e pensar Se eu queria colocar mais pedrinhas Resolvi pentear meu cabelo Molhei o cabelo Comprei um gel E aí eu queria fazer aquele cabelo Assim bem liso Assim sabe Tipo bem no gel Assim pra trás Pensa Malimar consegui chegar No final das fotos com ele Assim Cheguei no show Com um cabelo Que meu Deus do céu As pessoas deviam estar pensando O que ela tentou fazer da vida E aí eu percebi Que o meu cabelo Ele é tipo eu Rebelde E quando eu tentei Tomar esse cabelo aí Ele ficou tipo Você pensa que me manda Nossa Eu tentei de tudo Eu tentei fazer os desenhos ali Mas já não tava com muito tempo Nem com muita paciência Tentei dividir no meio E fiquei sentindo Que eu tava parecendo O pai da Vandinha Aí tentei jogar tudo pra trás Aí pedi pro Aju me ajudar A raspar ali A parte de trás Dos pelinhos do pescoço Como eu não tinha Nenhum brinco vermelho Eu resolvi colar Umas pedrinhas na orelha Aí pras fotos Eu resolvi colar Umas pedrinhas no dedo E aí nesse ponto A Ju já queria me matar Tá colocando a mão? Tá colocando o cabelo? Tá colocando no dedinho Muzão Chega de pedra Só mais uma Vai ficar grudendo O teu dedo Aí ó Olha minha mão Tudo suja de maquiagem Aqui eu nem lavei a mão Então acho que Tá bom né? Tá bom E é isso Dá só uma olhadinha Nesse resultado Gostei Achei que ficou bonito Fugiu da minha zona de conforto Ficou ousado Redeu umas fotos ótimas Valeu a pena Quero fazer mais Obrigada por ter assistido Até aqui Dá joinha aqui no vídeo Se você curtiu a maquiagem Comenta o que você achou E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau